Sassan Nebe, Equipo Conjunta, Composto Rússi, Autoridade Aduaneira, Calfandega, Polícia Nacional de Serviço e Investigação Criminal, no Parto de Inteligência, se ralou a prensão. Rô Berlim na Croma, Atraca e Porto Dili, se submete ao Ministério Público. Caso descaminho no uso do poder, Neste momento, oº Nascroma, Lurí, Autoridade Aduaneira, Maio, Juicy, Zorovaya, Maio, Porto Dili, e este processo de polícia de Invisão Criminal, para a Lurí, documentos completos. A Criança-Forna vai votar no departamento de Invisão Criminal, que a Lurão foi no outubro de 2022, Hora do Quartal Raique, sem minha informação, relaciono com o passageiro de Berlim na Koma, na mesma altura, o meiro vidro a moto, 22 unidades, na passagem de furtura, embalo com o Cisuraba, em Indonésia, 6 manifestos, ou listas manifestos. Hora do Quartal Raique, sem minha informação, relaciono com o Departamento de Invisão Criminal, em intervenção imediata, no Hora do Identificação, para pessoal ou membros, a autoridade de Sira-NB, Hora do Quartal Raique, Porto-NB e a conhecimento para o caso da fé. Hora do Quartal Raique, Porto-NB, Hora do Quartal Raique, Porto-NB, Hora do Quartal Raique,